Gente, mais um domingo, mais uma feira, hoje é domingo, o pessoal tá avoroçado. Simar, Simar, o senhor vai comer alguma coisa aqui na banca da coxinha? Eu fiz um implante de dente antes e eu não vou poder comer hoje. Olha, gente, olha aqui gente, o pessoal vai lá pra baixo, come coxinha, tudo fria, pastel quente. Aqui não, aqui não é que come tudo feito na hora, né dona Maria? Tranquilo? Cadê a água de copo? Água de copo somente no verão. Só no verão, porque agora não vende e não adianta, né? Tá certo, e aí menino, tranquilo? E o preço hoje, tá lá embaixo ou não? Lá embaixo hoje. Três por dez? Três por dez. Olha que benção. A cerveja hoje tá a dois reais. Que maravilha, não, hoje vai vender tudo, porque essa banca aqui é especial, né? É, tá certo, tá aqui o proprietário da banca que tá falando aqui, e se ele falar a gente acredita. Beleza. Tá certo, aí.